E aí, Lizy de Lizy Tais! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo curtinho, mas super legal Sobre dente de leite Vocês sabem o que é dente de leite? Hum... Não sabem? Então aguenta aí que eu já vou te explicar Solta a vinheta maluca aí, papai! Uh! Então, quem é fofo da Luiza Já deixa o like no começo do vídeo E não se esquece de se inscrever no canal Meu pai, quando era pequeno Achava que dente de leite era pra beber Papai bobinho Mas eles têm esse nome Porque eles são mais branquinhos do que o dente permanente Dente de leite é o primeiro dentinho que nasce na gente Mas ele não fica pra sempre, não Quando a gente vai crescendo Vai nascer um outro dentinho debaixo dele Que é o dente permanente E ele vai usando a raiz do dente de leite Pra ficar mais forte E quando o dente de leite não tem mais raiz A gente puxa Ou ele cai Olha que órgão que é aqui na semana passada Tá vendo, meu irmão? Saiu Saiu? Sim, aqui Cadê? Vou puxar ele Não consigo puxar Caiu, mas eu não consigo puxar Vai, puxa ele Ajuda Quer que a mamãe puxe? Não Eu já sentei pra não cair Quer que a mamãe tire? Não vai de pertinho Caiu Cadê? Buraco, buraco O dente de leite começa a nascer a partir dos 6 meses do neném Por isso ele começa a esfregar tudo na boca Morde tudo E é pra aliviar a coceira na gengiva O dente de leite é importante igual permanente Por isso tem que ter o mesmo cuidado Escove e cuide deles direitinho Se você quiser tirar mais dúvidas Vê aqui esse vídeo do dentista Tá muito legal Então, a gente vê na segunda de vez Não esquece Curta, compartilha E se inscreve no canal Mua, mua, mua Beijos e bye Tchau Tchau